Aqui é Restaurante do Nego, tem pra você a melhor opção para este domingo. Venha para o Restaurante do Nego, traga a sua família, traga os seus amigos, porque aqui o Restaurante do Nego está de portas abertas todos os dias, tanto para o almoço como para o jantar. Hoje nós não estamos com o patriarca da família, que é o Nego, estamos aqui com o Anderson, filho do Nego, Andréia, filha do Nego, Restaurante do Nego. Que maravilha, seja bem-vindo, Anderson, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia telespectadores. Hoje a gente está fazendo um programa diferente, vamos conhecer a cozinha do Restaurante do Nego, mostrar um pouquinho mais para vocês como é que é o preparo dos pratos. A cozinha é o coração do restaurante, Andréia. É isso mesmo, Fábio, é o nosso coração. Aqui contamos com uma grande equipe de profissionais capacitados, que preparam com muito amor e carinho os mais deliciosos pratos de forma artesanal e caseira. Nossa cozinha possui equipamentos modernos que vieram para agregar valor à nossa equipe, porque o nosso cliente merece o melhor. Nossa nutricionista elabora nossos cardápios diariamente, de marmitas, buffet, empresas e eventos. Só aqui no Restaurante do Nego você saboreia os mais diversos pratos, como a rabada, dobradinha, feijoada, nosso tradicional marreco recheado. Acompanhe nossas redes sociais, que lá diariamente nós mantemos nossos clientes informados de tudo o que acontece aqui na nossa cozinha. E neste domingo, venha para cá, venha para o Restaurante do Nego, porque aqui você come muito bem e paga muito pouco. Vem para cá! Vem, vem! 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 Vem!